Olá pra todas vocês, hoje é o dia 34 do nosso desafio de 40 dias, estamos chegando no fim, como vocês podem ver também, dia de sol gostoso aqui na Inglaterra. Eu tava ali fora, gravei um vídeo lá fora, mas essa coisa, essa bola aqui desse microfone que me deram, que me conseguiram, não funcionou, começou a dar delay, então tive que vir pra dentro, já gravei o vídeo em inglês e agora vou gravar com vocês o português. E eu queria falar com vocês hoje sobre prioridades, eu estava pensando sobre isso esses dias, que barulho é esse? Dá pra vocês ouvirem? Acho que não, né? A gente mora aqui pertinho de um campo de futebol, eu acho que tá tendo show lá, é música, tá tendo show de música, é isso. Espero que não dê pra vocês ouvirem. Mas, eu queria falar com vocês sobre prioridade. Vira pra cá, por favor, você podia ser inteligente e virar sozinho, né? Então, às vezes a gente fala de prioridades, né? E se eu perguntar pra você assim, o que é prioridade na sua vida? De repente você vai falar assim, olha, vocês que estão fazendo esse desafio pra ser mais bela aos olhos de Deus, você vai falar assim, olha, Deus é prioridade na minha vida. Mas aí eu te pergunto, será? Às vezes você fala que uma coisa é, mas o que vai mostrar se aquilo é de verdade uma prioridade na sua vida, são as suas atitudes, é aquilo que você faz. Então, o que que você tem que ver? Você coloca lá, prioridade, aí você coloca assim, Deus, prioridade. Aí você fala assim, no meu dia, no meu dia Deus tem sido prioridade? Eu tenho investido diariamente na minha intimidade com Deus? Eu já tenho assim, eu já tenho, por exemplo, eu acordo de manhã e o meu marido tá do meu lado, graças a Deus, é a coisa mais gostosa, gente. Mais gostosa, ele tá ali do meu ladinho. Então, o que que acontece? Existe uma, até uma rotina na minha vida. É o acordar, é o abraçar ele, passar o dia e a gente almoça junto, é, nos falamos no telefone. Então, existe um investimento, por exemplo, eu respeito, eu, eu não saio e não falo pra ele, pra onde eu vou eu aviso e pra, e ele da mesma forma. Então, existe uma cumplicidade, existe a intimidade, não tem horário pra falar, olha, eu te ligo às quatro da tarde. Não, a gente se fala toda hora que temos necessidade. Quando eu tenho uma necessidade, eu ligo pra ele e falo, será que Deus é uma prioridade assim, na sua vida? Será que você tem essa, essa coisa assim, de o tempo inteiro você incluir Deus no seu dia a dia? Ou Deus é aquele assim, no final do dia, antes de dormir, você faz aquela oração? Ou quando você, é, se sente culpada porque você não leu a Bíblia e você lembra de Deus? Como que tem sido a sua intimidade? Se você tem feito aquilo que a gente tá falando durante esses 33 dias até agora, eu, eu quero acreditar que você não está mais nesse relacionamento, nessa, nesse tipo de relacionamento com Deus. Eu quero crer que você realmente entendeu, em todo esse período, que a sua prioridade tem que ser ele. Se você coloca ele como prioridade, então o que que deve estar acontecendo agora, nesse exato momento? O próprio Espírito Santo já está te alertando de certas outras coisas que não estão sendo prioridades na sua vida. Então é por isso que agora é o momento de você sentar e analisar as suas prioridades. Porque provavelmente, se você já estiver fazendo certinho e colocando Deus em primeiro lugar, ele já está te alertando pra outras coisas que você não tem colocado como prioridade. Por exemplo, o que que vem depois na sua vida? O que que é importante? De repente você fala assim, Nanda, a minha família vem depois de Deus. Mas aí, mas aí você olha assim, no meu dia a dia, quanto tempo do meu dia a dia, ou, ou, é, como que eu mostro pra minha família que eles são prioridade? De repente você trabalha o dia inteiro, você chega cansado em casa, aí você tem que trabalhar, depois você não tem paciência, você não tem vontade de conversar com os seus filhos, você não tem, é, não tem um diálogo com o seu marido. Então, o que que está sendo prioridade? Não é a sua família. Porque você não toma atitudes, você não faz coisas que mostrem pra sua família que eles são prioridade. Aí você fala assim, mas eu trabalho como uma condenada pra sustentar a minha família. Pra eles, pra sua família, isso aí, eles não veem tanto. Eles iriam ver muito mais se você tivesse, é, se você conseguisse arranjar um tempo. Tudo bem, você trabalha muito. É necessário, a gente trabalha muito mesmo, mas é necessário que você consiga arranjar tempo pra mostrar pra sua família que eles são especiais. Que eles são prioridades na sua vida. E quando você tem tempo com eles, é que você tá investindo neles. E aquele investir que mostra que você tá colocando eles como prioridade. E você, mas aí você fala assim, Nanda, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Olha, eu percebi mais uma coisa através de mim mesma. Tudo aquilo que eu falo que eu não tenho tempo, é porque eu não tô muito afim de investir naquilo ali. Porque quando a gente quer, a gente encontra tempo. Quando você tá doida pra ir no banheiro, com uma vontade doida, aquela dor de barriga, que aperta, você encontra tempo, não encontra? Sabe por quê? Se você não encontrar tempo, você sabe que vai acontecer um desastre. Vai acontecer um desastre. Você vai passar vergonha. Você tem que encontrar. Você fica, você acha um banheiro, você acha um buraco, você acha o que for. Mas você vai no banheiro. Quando você tá com fome, eu sou assim, fico mal-humorada. Se eu ficar com fome, eu fico mal-humorada. Quando você tá com fome, você arranja logo um tempinho pra você comer. Você arranja um tempinho, você faz um tempo pra você poder comer. Nem que você faça o trabalho e comendo ao mesmo tempo, mas tá arranjando tempo pra comer. Então, da mesma forma, são aquelas coisas que você anda dizendo na sua vida que você não tem tempo. Eu vivo dizendo, ultimamente, eu vivo dizendo, não tenho tempo pra fazer exercício. Aí, eu tomei uma... Eu tava assim, poxa, meu Deus, mas eu não tenho tempo, tenho tempo. Tomei um tapa na cara, assim, mesmo. Como que você não tem tempo? Veio assim mesmo. Você não tem tempo porque você não quer. E é verdade. Não tenho tempo porque eu não quero. Quando eu quiser, eu vou arranjar tempo. Quando eu ver que o negócio... Quando eu tomar... Sabe, quando a ficha cair e eu tomar vergonha na cara, eu vou arranjar tempo. E já tô arranjando, já tô tomando vergonha. Então, a mesma coisa com você. Não se deixe enganar, pensando... Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo pros meus filhos. Faz. E não é muito tempo que você precisa. Mas é o pouquinho que for de qualidade. É você ligar. É você falar. É você estar presente. Nos momentos importantes. Vão ter momentos que você vai ter que escolher entre o trabalho e estar ali com o seu filho. O que vai ser mais importante? O trabalho é importante. Mas o seu filho também. Mas aí você que vai ter que decidir ali, naquele momento. Qual a prioridade? Aquilo ali é uma prioridade? Se você for, vai colocar em risco o seu trabalho? Não sei. É você que vai ter que analisar as situações. Somos nós. E a gente depois paga caro pelas nossas escolhas. Podemos pagar muito caro pelas nossas escolhas. É você que, de repente, é obreira. E isso tem muito, gente. Isso tem muito. Olha só o que eu vou falar pra você. Você que é obreira. Você que é esposa de pastor. Olha uma armadilha. Porque Deus pode ser prioridade na sua vida. Depois, vem a obra de Deus, não é? A obra de Deus. Aí você escreve lá. Mas você sabe que, às vezes, a gente confunde as coisas? E a gente coloca a obra de Deus antes de Deus? E você pensa que tudo é uma coisa só e não é? E por isso que, de repente, você enfraquece? Você ficou fraca? De repente, você é uma ex-obreira? E você ficou fraca por causa disso? Porque existe uma diferença entre colocar Deus como prioridade e colocar a obra de Deus como prioridade. Porque a obra é o fazer. Por exemplo, tem pessoas que fazem a obra de Deus por um tempo. Eu fazia a obra de Deus ajudando nos escritórios. E a gente trabalha muito no escritório. Então, quando eu estava lá trabalhando no escritório, eu percebi um tempo depois, né? Porque naquela época eu não tinha percebido. Mas o que eu fazia? Eu fazia o escritório prioridade na minha vida porque era a obra de Deus. E automaticamente a obra de Deus eu pensava que era Deus. Mas o que acontecia? Eu acordava, eu acordava e ia dormir pensando no trabalho. E, consequentemente, eu não investia no meu tempo com Deus, na minha intimidade com Deus. Era muito pouquinho. Porque eu pensava, eu confundia as coisas. Eu pensava que era tudo a mesma coisa. E não é. Não é. É como você que lê muito blog, você lê muito, você lê todos os blogs, você assiste todos os vídeos, e você pensa assim, ah, agora já investi com Deus. O seu investimento em Deus é um investimento na sua salvação, é um investimento na sua intimidade com Deus, é um investimento que você tem que fazer em ter aquela proximidade, em conseguir falar e também conseguir ouvir a resposta de Deus. O investimento não é no fazer, é no ser, é no vigiar. Quando você está sempre vigiando, você está ali, investindo naquela comunicação com Deus. Você está vigiando, você está assim, olha isso aqui, olha esse pensamento, veio direto do inferno, sai daqui agora. Você está vigiando. Então, isso tudo é um investimento entre você e Deus, que não tem nada a ver com a obra, com o trabalho físico. É o lá segurar a sacola de oferta, é o dar o jornal, é você ficar preocupado em limpar a igreja, em fazer. Isso tudo é importantíssimo, é a obra que nós temos que fazer. Mas a prioridade não é a obra. A prioridade é a nossa salvação. E muitas caem, muitas enfraquecem, muitas erram aqui. Elas começam a pensar, porque estão fazendo, elas estão sendo. E tem muita diferença. Quando você é, é porque você investe. Automaticamente, tudo que você faz, arrebenta. Mas tem uma hora que você começa a fazer, fazer, fazer. E se você não está investindo no ser, que é Deus, que é a sua salvação, que é viver a sua fé, viver pela fé, intimidade com Deus. Se você não está investindo, tendo a sua intimidade com Ele, você e Ele, não é dependendo da igreja, dependendo de fulano, ciclano, você faz a sua intimidade, é o seu investimento ali. Você e Deus, só vocês dois. conexão, você e Ele, mais nada no meio, nada de trabalho, nada de coisa física. É você e Ele. Esse é o investimento, essa é a prioridade. Você botou Ele como prioridade? Arrebentou. Muito bem. Cuidado. A obra de Deus, as coisas não podem se inverter. Nada pode ser acima da sua salvação. Nada pode ser acima. Nem seus filhos, seu marido, de repente, seu marido e seus filhos, estão sendo até, eu falei até o contrário, antes eu estava falando que não. Eu estava dando outro exemplo, mas, de repente, o seu caso, é que seus filhos, seus maridos, sua família, vem em primeiro lugar. Você investe neles, mas não investe na sua salvação. Você vai para a igreja, você está tão preocupada, que o seu marido mude, que o seu marido faça aquilo, mas você não está preocupada no seu investimento em você mesma, com Deus. Quantas mulheres que eu atendo, que eu vejo isso, que eu falo para vocês, sobre isso. Então, hoje eu quero pedir que vocês analisem isso. O que tem sido a sua prioridade de verdade? Coloca no papel e vê. E se não está sendo a ordem certa, você vai colocar em ordem e vai mudar essa situação hoje mesmo. Um beijo grande para todas vocês e até amanhã. Tchau, tchau.